Pelo menos duas mulheres que ficaram feridas durante uma explosão em um hotel. O impacto foi tão forte que a fachada do primeiro andar ficou destruída. No vídeo divulgado na internet, funcionários socorrem uma das vítimas. É uma mulher que trabalhava no hotel no momento da explosão. Com diversas queimaduras pelo corpo, ela é colocada no canteiro central até a chegada do resgate. Vítima de queimadura em região cervical, face e membros. Teve que ser estabilizada na cena e conduzida para o Celso Ramos. A vítima conduzida ao hospital não teve a identidade revelada. Essa mulher, que vive ao lado do hotel, ajudou no resgate de outra pessoa atingida por estilhaços de vidro enquanto passava em frente ao estabelecimento. Eu corri pensando que era um acidente. Daí eu vi a moça toda machucada. Ela recebeu atendimento no local e foi liberada. A explosão foi tão forte que danificou toda a fachada do primeiro andar do estabelecimento. Nos fundos, uma parede também veio abaixo. Essa foto mostra a destruição na parte interna. A suspeita é que um vazamento de gás tenha ocorrido na cozinha. Hóspedes que estavam nos andares superiores foram retirados em segurança e realocados em outros hotéis. Uma investigação já foi aberta para saber o que causou a explosão. Um laudo também será emitido por técnicos da Defesa Civil para saber se houve danos à estrutura. Ainda não há prazo para a conclusão dos trabalhos.